Olá sejam todos bem vindos ao canal se é novo subscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto agora vamos ao que interessa família neste vídeo vamos falar acerca do profeta joe williams e refila boy profeta joe williams se encontra hoje na nossa vizinha áfrica do sul onde está junto com o cantor polêmico refila boy onde o refila boy deixou tudo claro hoje nas nossas plataformas digitais por acaso no facebook onde publicou umas fotos revelando que está com joe williams nos dias atrás circulou um vídeo nas redes sociais onde falava que o joe williams pedia ajuda por estar a sofrer das perseguições de alguém que querem lhe matar mas agora se encontra na africa do sul com o refila boy se você gostou desse vídeo deixe seu like comenta aí embaixo para que sempre eu trazer um novo vídeo receba receba em primeira mão agora tchau até o próximo vídeo